O cenário lembra um ferro velho, mas as celas e as barras de ferro denunciam que se trata de um antigo presídio. Agora, em vez de detentos, o lugar abriga veículos. A situação acontece porque nem a polícia, nem a justiça, tem um pátio adequado para guardar carros e motos que fazem parte de inquérito policial. É um local que está cercado, está nos escombros do presídio, que foi parcialmente demolido. Ali, na verdade, é um depósito de barata e também foco de mosquito da dengue. Enfim, está ali para que a gente possa ter um pouquinho de mais espaço dentro da delegacia, onde esses veículos estavam apreendidos dentro do pátio da delegacia de polícia. Mas o antigo presídio não é o único local que tem servido de depósito para veículos. As ruas próximas à principal delegacia de Balneário Camboriú estão abarrotadas de carros. Muitos deles, inclusive, já foram queimados ou saqueados. Alguns automóveis ficam assim, abandonados, próximo à delegacia. Isso aqui, por exemplo, está até aberto e se torna um alvo fácil para a ação de criminosos. Neste outro ponto da cidade, a situação se repete. Próximo à divisão de investigações criminais, são mais de 20 carros e motos, alguns de luxo, que estão abandonados e aguardam determinação judicial. Bem, como estabelece o Código de Processo Penal, esses veículos que estão vinculados à inquérito policial, à ação penal, posteriormente à ação penal, eles devem acompanhar os autos do inquérito policial ao término. E, de regra, acaba não sendo recebido pelo fórum em razão de não haver um local adequado. Nós informamos a nossa Corregidoria Geral de Justiça sobre essa situação e estamos aguardando uma orientação. Mas, muito provavelmente, vai ser dado algum destino mais adequado para esses veículos.